Sexualidade na terceira idade é o tema que estamos discutindo aqui hoje com a psicóloga e sexóloga Karina Tomás. Karina, no bloco anterior a gente estava falando sobre medicamentos que podem ajudar no libido e tal, e a gente estava falando na questão das mulheres, que tipo de medicamento. Então, queria que você falasse para a gente que tipo de terapias hoje tem disponível para as mulheres para melhorar o seu desempenho sexual na terceira idade. Eu costumo dizer que o fator psicológico está muito mais presente na sexualidade feminina. Por quê? Fatores psicológicos que vêm da questão da sociedade. Tabu, a forma como a gente é educada, a forma como a gente tem que se comportar, falar, lidar com o nosso corpo, sempre atingindo uma expectativa e um padrão da sociedade. Então, acho que o que compromete mais a sexualidade da mulher, muitas vezes, não é nem a questão orgânica, é sim uma questão psicológica. Agora, quando é orgânica, porque tem a questão também da falta de lubrificação, né? Então, o que é o tratamento indicado? É a reposição hormonal mesmo, é isso? Isso. Nós, mulheres, o corpo feminino, a gente produz testosterona numa dosagem mais baixa, mas produzimos. Isso não é nem para mulheres na terceira idade, né? Mulheres mais maduras, em torno dos 30, 40 anos. A gente pode ter uma apatia, uma alteração de humor, que muitos endócrinos prescrevem testosterona para trazer mais vigor. E, na sexualidade, a testosterona também vai atuar no bom funcionamento sexual da mulher. Isso, no caso, que a gente está falando, na terceira idade. O corpo, ele tem as funções, nós temos funções. Então, assim, eu acho até bonito a questão do sexo. A vulva, a vagina, ela se prepara para o sexo, o corpo se prepara. Então, a lubrificação, ela é um sinal de excitação. Conforme a gente vai ficando mais velho, as glândulas, né, que criam, né, essa lubrificação, ela vai perdendo a função. Então, é importante fazer uma avaliação mais extensa dos hormônios, para que faça essa reposição, e às vezes é até a própria testosterona, com a testosterona. Fazer essa reposição para alcançar a lubrificação. Nós temos os paliativos, né? Pode-se utilizar gel, e eu sugiro até gel à base de água. Então, a gente tem esses paliativos, gel, hoje o sex shop, né, produtos eróticos, esse mercado cresceu muito. Então, nós temos alguns produtos que também favorecem essa lubrificação. Mas é natural que a gente tenha essa perda, tá, da lubrificação, do interesse sexual. Mas ainda acho que o hormônio, ele é importante. Então, antes de se automedicarem, procurem realmente um médico. Além da parte química, né, medicamentosa, tem, hoje, tem as ervas. Se prescrevem muito para as mulheres, né, a questão da ginecologia natural. Se prescrevem chá de ervas, tanto para banhos, tanto para ingerir, né, esses chás. Mas, eu não vou afirmar que traz algum benefício. Mas eu também não vou negar essa questão histórica, da ancestralidade que nós temos, da nossa relação com ervas, né. Mas, para que, antes de usar tudo ou experimentar qualquer coisa, que até pode trazer algum dano para o seu sistema, procure um médico. Seja ele que tenha uma abordagem mais naturalista, através dos chás e ervas, ou realmente o modelo mais clássico, né, com química, medicamento. Mas, antes de tudo, tem que ter essa avaliação. Tem que ter esse alinhamento psicológico, com o médico e com o endócrino. Perfeito. A gente pode dizer que faz bem para a saúde ter uma vida sexualmente ativa na idade mais madura? Eu falo que o sexo faz bem para o ser humano. Qualquer idade, né? Tem uma brincadeira que a gente fala assim, quem transa não enche o saco. Literalmente. Pessoas que são sexuais, né, que têm uma vida sexual, a gente percebe, sim, diversos, traz diversos benefícios, tá. A questão do corpo, né, o sexo não é aquela grande performance, mas, na medida do possível, a gente está fazendo ali algum exercício físico. Então, a gente está mexendo com o músculo, com o ligamento, os hormônios, né, que são produzidos no momento do sexo, do prazer. Está queimando calorias, né? Está queimando... Eu falo que é o melhor exercício. Queimando caloria. A parte cognitiva, você trabalha a criatividade, buscando novos meios, novas posições para alcançar o prazer. Então, o sexo traz, sim, benefícios. Eu tenho pacientes que falam assim, Karina, às vezes eu estou trabalhando com número, fazendo tabela, fazendo o fechamento do mês, a minha cabeça fica tão cansada, que em vez de tomar o meu café, a pessoa vai ali na sua particularidade ali, se estimula, masturba e tem aquela catarse, né? O orgasmo é tão forte que a pessoa se sente bem. Então, eu falo que o orgasmo também serve para equilibrar o emocional. E os meus pacientes relatam isso. E aí eles voltam... Então, é como se trouxesse o foco, né? Eles voltam mais focados e conseguem concluir o trabalho. Então, até na parte cognitiva, memória, foco, atenção, o orgasmo traz, sim, seus benefícios. Agora, as pessoas mais velhas, elas são de uma geração onde não se falava muito em DSTs, né? E isso faz com que essas pessoas se preocupem menos e se exponham mais a doenças no sexo e na terceira idade por ter uma cultura onde não se preocupava muito com as DSTs? Ricardo, com certeza. E isso é um fator preocupante, sim. Tem uma pesquisa que diz que as pessoas mais contaminadas, por exemplo, com HIV e DSTs, são mulheres mais velhas. E aí se perceberam que eram mulheres mais velhas casadas dentro de uma relação estável e longa. Então, com o advento desses medicamentos, no caso dos homens, né? Que têm mais liberdade sexual. Os homens mais velhos se colocaram... passaram a ter mais relações sexuais e se colocam, sim, em situações de risco. Porque a gente... A primeira... Até os jovens, né? A preocupação dos jovens e dos adultos é o quê? Engravidar. Então, vão tomar um método contraceptivo para não engravidar. Só que esquecem das ISPs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Se esquece da parte das ISPs. Então, a pessoa mais velha, ela já descartou a possibilidade de engravidar. Então, não usa preservativo. Então, houve, sim, um crescimento das ISPs e de HIV na população da terceira idade. É, eu percebo que a geração dos anos 80 é uma geração que viveu a AIDS, a doença, as pessoas morrendo e sem cura e tal. Então, acho que isso fez com que essa geração se atentasse mais para essa questão. As pessoas mais velhas não viveram isso e as pessoas mais jovens hoje também não viveram essa realidade. Então, me parece que as pessoas mais velhas, as pessoas mais jovens, são as que menos se preocupam de fazer um sexo seguro. Você percebe isso no seu dia a dia, no seu consultório, na sua vivência profissional? Isso é uma realidade, né? Tem aquele ato. No início, na década de 80, quando estourou a questão do HIV, a AIDS, os mais velhos, aquilo era uma doença nova, os mais velhos nunca tinham ouvido falar, os mais novos, décadas seguintes, né? Teve um avanço na questão do medicamento, da qualidade de vida dessa população e aí deixaram de falar sobre o assunto. Os mais jovens não se preocupam em usar um preservativo, porque, digamos que essa infecção já está controlada. O que a gente ouve, né? É como se isso fosse muito distante, como se não fizesse parte dessa geração atual. Então, a gente não tem a preocupação. Só que existe ainda, claro, controlada, a gente consegue ter qualidade de vida. Pessoas com HIV, elas podem ter uma vida sexual saudável, só que isso não é falado. Só que eu estou... Agora, estamos tendo casos, né? Com jovens, muita IST e HIV. Os jovens, né? E hoje também tem a questão da... Os homens, alguns homens estão tirando a camisinha no ato sexual. Isso, inclusive, é crime, é considerado estupro. Qualquer ato sexual que não seja consentido, isso é estupro. Então, esse ato criminoso também favorece a contaminação. A gente... Eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque a gente, no bloco anterior, estava falando sobre a questão das pessoas que são assexuadas. E aí, uma pessoa idosa, ela pode ter tido uma vida sexual ativa na juventude, e se descobrir assexuada na terceira idade, na vida madura? Isso é possível? Isso pode ser uma realidade? Pode, sim. Falar sobre pessoas assexuais é algo que é muito novo. Então, a gente... O que a gente ouve? Que o ser humano é sexual, que a forma de intimidade e de relação com outra pessoa é pelo sexo. Então, muitas pessoas crescem, amadurecem, se tornam velhas, tendo uma performance sexual sem que elas tenham tido o desejo, a vontade. Principalmente as mulheres, né? Porque as mulheres sempre foram colocadas nessa condição de satisfazer o marido, né? Às vezes, essa mulher não estava nem com vontade, mas ela se sentia na obrigação de praticar o sexo com o marido, porque isso seria obrigação da mulher, né? A gente tinha muito essa mentalidade, né? Sim, ainda temos. Por isso que eu falo que o fator psicológico, ele interfere muito mais na sexualidade da mulher do que questões orgânicas. São condições que nos são impostas desde a nossa primeira idade, né? Como que a mulher deve se comportar? O garoto, a criança, o menino, ainda na primeira infância, isso é até algo grave que eu trago. O menino, a criança, que é um menino na primeira idade, eles são estimulados sexualmente, né? Olha ali, meu filho tem três namoradinhas na escola. E as meninas, né? Nós não somos tratadas dessa forma, né? A nossa sexualidade, ela é tolida desde a primeira infância. Então, a gente cresce performando essa sexualidade. Eu tenho inúmeras pacientes que nunca tiveram orgasmo na vida, não por fatores orgânicos, né? Como tem a anorgasmia, questões psicológicas que também podem resultar, né? Resultar na anorgasmia, que é a falta de prazer, né? De orgasmo. Então, muitas mulheres casam, têm filhos, sem nunca terem um orgasmo na vida. Então, muitas por fatores orgânicos, por doença, ou até porque não, isso nunca foi falado, nunca foi permitido. Tem culturas aí que mutilam mulheres, né? Tiram, cortam o clitóris. Como se o prazer, o nosso prazer feminino, como se a gente não pudesse ter o mesmo prazer. Mas os homens sempre são estimulados a terem prazer. então, sim, respondendo, né, a tua pergunta, a gente pode, a mulher sim, performar sexualidade, e na vida mais adulta, hoje em dia, tematizando mais sobre as pessoas assexuais, muitas percebem que elas nunca tiveram esse desejo. E não por um fator de doença, mas um fator da orientação sexual dela. É, pelo que você está falando, eu estou entendendo que os fatores, né, sociais, culturais e psicológicos, eles são extremamente importantes nesse processo, né, porque, principalmente, principalmente para mulheres, eu digo para homens e para mulheres, mas eu acho que principalmente para mulheres, porque existe todo um comportamento cultural, né, que leva com que, talvez uma pessoa não tenha libido, não tenha prazer, mas em função daquele comportamento, né, daquela cultura, daquele comportamento social e não exatamente por uma questão fisiológica, orgânica. Outra coisa também que me veio à cabeça aqui, às vezes, é você estar num relacionamento onde esse relacionamento é ruim, né, você não sente o prazer com essa pessoa por diversos aspectos, né, talvez é um relacionamento tóxico, abusivo, e essa pessoa que está nesse relacionamento, ela não tem libido e, de repente, ela pode acabar com esse relacionamento e começar um novo relacionamento e aí ela vê que o libido dela está lá em cima, então o problema não era ela, né, mas sim o tipo de relação que ela estava vivendo. Isso também é uma realidade, Sim, porque a violência doméstica ou relacionamento abusivo é um dos fatores principais, né, é o abuso psicológico, a violência psicológica. Mulheres que se encontram nessa situação são violentadas de diversas formas diariamente e aí a mulher não tem libido, ela não vai querer ter relação sexual com o seu parceiro ou sua parceira e aí sofre mais violência porque é chamada de frígida, né, tem problema sexual, mal resolvido e começa a ofender, né, a violência, que é a violência psicológica. Então, se sofre duas vezes, né, porque você não está tendo a sua sexualidade compreendida. E também esse parceiro pode ser também um parceiro ruim, né, que transa mal, né? Sim, sim, isso é importante. Que não conhece o corpo da mulher, que não conhece os desejos da mulher, que não conhece a parte do corpo da sua companheira que possa ser mais estimulado. Às vezes, esse companheiro tem um sexo ruim, né, então essa mulher vai ficar culpando a vida toda, achando que o problema está nela e o problema pode não estar nela, né, então é muito importante que se busque ajuda, né, psicológica para poder entender esse processo. Sim, eu costumo duvidar sempre de quem conta vantagem e nunca conta derrota, né? Eu acho que as pessoas precisam primeiro se apropriar do teu sexo para depois poder compartilhar com o outro, né? A gente precisa conhecer nosso corpo para depois começar a compartilhar experiências. Precisamos falar sobre o que a gente gosta, precisamos entender o nosso limite, entender o que você está disposto ou não numa relação sexual. Mas, por também fatores sociais, nós mulheres nos sentimos constrangidas em falar, porque parece que nós não podemos questionar a performance do homem, a gente não pode questionar, então a gente acaba sofrendo calada, e sofrendo calada, eu acho que o que é bom para o sexo, Ricardo, é a liberdade. E ser livre não é no comportamento, né? Mas ser livre como uma pessoa dentro da tua existência. É com o seu companheiro, sua companheira, você poder falar o que você gosta, o que você não gosta, qual o seu jeito, se está doendo, se não está, é você ter a liberdade de falar. Então, acho que o que mais dá atenção numa pessoa é a liberdade. Você, no seu comportamento sexual, você ser livre, porque se você faz sexo para atender a expectativa do outro, isso não é liberdade. Você está vivendo em função do que o outro quer. E nenhum tipo de relação ela pode ter essa base, viver em função do outro. E o sexo é mais um comportamento. Pois é, e você falando isso, aí eu estou pensando aqui, existe uma ideia, eu espero que não seja mais tão comum assim, mas existe uma ideia da mulher para o sexo e a mulher para casar. Então, aquilo que eu faço com a mulher na rua, a minha mulher não pode fazer em casa porque ela não é esse tipo de mulher. a minha mulher não pode fazer o que a outra faz na rua. E agora, essa mulher que está em casa ela é uma mulher também, ela tem o desejo de qual é o problema que ela tem as suas fantasias, que ela queira realizar essas fantasias com o seu marido, com o seu parceiro, com o seu companheiro. Eu acho que muitas vezes isso também pode ser um fator que faz com que traga problemas graves para uma relação sexual, principalmente com as mulheres, e eu acho importante a gente enfatizar a questão das mulheres porque a gente vive na sociedade machista onde as mulheres são extremamente oprimidas sexualmente. Passa por aí? Faz sentido essa minha análise? Faz, com certeza. Pode afirmar isso aí. Nós, mulheres, não temos espaço e justamente não somos incentivadas a falar sobre a nossa sexualidade. Até entre a gente, entre nós, mulheres, quando a gente fala sobre a nossa sexualidade, nós também somos julgadas por outras mulheres. Imagina o teu parceiro, porque o homem sempre teve mais liberdade sexual. Eu conheço pessoas que justamente têm a mulher para casar, porque a gente coloca às vezes a mulher e a mãe num lugar de santidade, a maternidade é sagrada, a esposa é dificular. São frases de efeito, mas que trazem danos psicológicos para nós mulheres. A gente carrega um peso ali da responsabilidade da família, do cuidado da casa, do marido, dos filhos. E a gente não tem essa liberdade para sermos livres no ato sexual. Alguns amigos, até você deve identificar alguns colegas seus que justamente têm esse comportamento. Tem parceiras no paralelo, tem parceiras, fazem de tudo com elas, porque não é a mulher para casar, é a mulher para os encontros sexuais. E dentro de casa tem uma mulher sedenta por amor, por fogo, por tesão, a cabeça está cheia de fantasia, muita vontade de viver aquilo com aquele parceiro, com aquela parceira. E ela não tem nem a liberdade, nem a autoestima para propor posições, propor introduzir brinquedos eróticos no ato sexual. Fantasias, feitiços. Fantasias. sim, e todo mundo tem, todo ser humano. Gente, o sexo humano, nós somos os únicos seres que transamos por prazer. E nós ficamos lá dentro da nossa cabeça, criando fantasias. O animal não fica lá sonhando, olha, eu quero aquela modelo da capa de revista, eu quero aquela mulher com corpo cheio de curvas. O animal não fica, nós somos os únicos seres que alimentamos a nossa cabeça, com fetiche, com fantasia. Só que nós mulheres não temos essa liberdade para exercer, para exercer esse nosso direito. Então, os homens procuram fora e não olham para dentro de casa. Karina, infelizmente nosso tempo acabou, mas acho que a lição que a gente tira desse papo é que as pessoas mais velhas que elas têm que desconstruir todas essas baboseiras que foram colocadas na cabeça delas e se libertar, serem livres e transar e com responsabilidade, mas exercer sua sexualidade porque é um direito de todos em qualquer idade. Muito obrigado. Faz bem para a saúde mental e física. É isso aí, muito obrigado pela tua participação, pelos seus esclarecimentos aqui, foi um prazer te receber aqui hoje. Ricardo, eu que agradeço, espero ter atingido o objetivo, fico à disposição para próximas oportunidades. Um abraço a todos aí, espero que tenham gostado. Maravilha. E a você de casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. e até o próximo encontro. Obrigado.